Abertura Agora vai, não pare mais Igual a você Ninguém faz E agora não pare, vem comigo É dançar, tá, Stephanie? Vai descendo até o chão Traz o seu cabelo, não pare, não Cara que a amiga tem mão, é tu Vai dançando, subindo e descendo Comece de novo Dance sempre no meu jeito Jogando os cabelos Vai descendo, vai subindo Vai até o chão Vai descendo, vai subindo Vai até o chão Leva eu Absorna o teu som Sempre do meu jeito Jogando os cabelos Vem, vem, vem Vou te ensinar, estou ao seu dispor Vem, vem depressa Me chama, já me chama, eu vou Vem, depois de dançar Uma vez eu não me prendo Essa dança é tão perfeita Agora vai, não vai mais Agora vai, não vai mais Igual a você Ninguém faz Ninguém faz E agora não pare, vem comigo É dança, tá, Stephanie? Vai descendo até o chão Traz o seu cabelo, não pare, não Espera que a amiga tem mão, é tu Vai dançando, subindo e descendo Comece de novo Dance sempre no meu jeito Jogando os cabelo Vai descendo, vai subindo Vai até o chão Vai descendo, vai subindo Vai até o chão Leva eu Absorna o teu som Sempre do meu jeito Jogando os cabelos Vem, 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 vem Cabelo não pare não, espera que amiga queimando é tu Vai dançando, subindo e descendo, comece de novo Dance sempre do meu jeito, jogando os cabelos Vai descendo, vai subindo, vai até o chão Vai descendo, vai subindo, vai até o chão Leva eu, absorva o teu som Sempre do meu jeito, jogando os cabelos